Estamos aqui na delegacia de Viçosa, onde foi autuado um senhor por tentativa de homicídio. O nome dele é Pedro dos Santos, tem 47 anos e reside em Maceió, na Xanda Jaqueira. Vamos tentar conversar com ele para saber o que aconteceu, se ele tem alguma versão. Boa noite, senhor Pedro. O que foi que aconteceu? O senhor tentou assassinar a senhora ou foi? Como vocês viram, o senhor Pedro não quis conversar com a nossa equipe, mas a informação é que ele não tem nenhum vínculo com a senhora que ele tentou assassinar, Maria Helena Pereira da Silva, de 51 anos. Segundo ela, ela estava no quintal de casa quando viu um vulto desse senhor se aproximando e ele efetou três disparos. De acordo com as últimas informações sobre a tentativa de homicídio, é que o filho da vítima seguiu o agressor até a fase da boa sorte, conseguiu ainda anotar a placa de sua moto e veio trazer para a delegacia. A polícia foi atrás dele e o capturou em Atalaia. Imagem de Jorge Gomes, Sidney Atavários, para o portal Vale Agora Web.